Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Agora comigo tô ótima. Tentando. É... Olha aqui. Meu trabalhinho de hoje. Lavar tudo isso aqui, ó. Até lá embaixo. Vou lavar. Vou separar tudo aqui e levar lá por causa da minha mãe, que eu vou lavar lá, que ela vai me ajudar. E o espaço lá do varal dela é maior. Olha que cara, gente. Sou a sobrancelha da pessoa. Aí eu vou pra lá, vou tomar café lá mais dela e nós já vamos começar a lavar. A única coisa que eu não vou mexer é aqui, ó. Que não tem necessidade de lavar aqui, né? Essas coisas aqui. Os lenços, os perfumes, sabonete. Mas de resto, gente, até lá embaixo vou ter que lavar. Aí... Tô esperando a minha menina for na casa de minha mãe, que ela tem uma bacia grandona. Pegar pra mim lavar, né? Olha aqui, ó. Aqui eu vendo lingerie e vê essas cuequinhas, gente. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Ó, veio essa. Essa aqui. E essa azulzinha. Eu já tinha comprado umas outras pra ele, é M. Aí essa daqui eu comprei... Comprei um pouquinho maior, G. Pra ele usar depois, né? Comprar tudo pequenininho e acaba que não usa. Então, vou começar a arrumar, gente, aqui pra ir. Acho que hoje o dia vai ser lá na casa dela. Porque tem muita, muita, muita roupa pra lavar. Não é pouco, não, ó. Vocês viram assim, parece ser pouco. Mas porque tá tudo dobradinha. Só olhar aqui, ó. É muita coisa. Aí eu vou... Já vou lavar hoje, porque amanhã eu vou entrar nas 33 semanas. Aí, querendo ou não, tá ficando mais cansado pra mim em lavar. Já tô com um barrigão grande, gente. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu virar aqui o celular. Olha isso. Também. Ó. Aí eu trabalho, ainda tô trabalhando ainda. Aí eu chego em casa. Não tô com muita coragem, não. Já tá ficando muito pesado pra mim fazer as coisas. Eu tava pensando em começar a lavar o mês que vem. Entrar o mês que vem aí eu lavava. Mas achei melhor já lavar agora. Porque vai que... Chega mais cedo, né? Porque eu ainda, querendo ou não, ainda vou ter que passar as roupinhas. Então, praticamente, eu não vou conseguir passar esse monte de roupa. Só... Só nessa semana que tá entrando. Então... Eu vou dividir um pouco, né? Porque tem a casa pra cuidar também. Então, acaba que só vai... Aí logo lá mais pra frente já tem as consultas lá na maternidade. Que é toda semana eu tenho que ir pra lá. Toda semana, toda semana. Então, vai ficando complicado pra mim. Mas aí eu vou mostrando aqui pra vocês... O processo da lavagem de roupa, tá? Oi, gente. Como está vocês? Comigo estou ótima. Graças a Deus. Bem, gente. Eu gravei essa primeira parte do vídeo aí... É... No domingo passado. É... Que eu clavei as roupinhas aí. Eu fiquei cansada. Não consegui continuar gravando. É... Aí as roupinhas secou. E hoje eu tô de folga. Resolvi passar um pouco. Vou ver se eu consigo passar tudo. Não é só essas aqui. Ainda tem aquela bacia que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo. Cheinha. Aí eu vou... Tá mostrando aqui pra vocês. Olha a quantidade de roupa. Eu vou tá passando tudo. O ferro já tá ali esperando. Tá? E é isso aí. Bem, gente. Eu já terminei de passar... Todas as roupinhas. Essas aqui, na verdade, eu ainda não passei. Que é as que eu vou... Levar pra... Pra maternidade. Eu escolhi... Ali, ó. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. E a saída maternidade que tá pra chegar com a colega minha. Me deu? Então, vai ser... Eu vou levar seis troquinhas. Mas algumas vai ser extra. Vai se por acaso precisar, tá bom? Aí, já organizei aqui os... Aqui tem aquele... Aquele que eu falei que ia ser a saída. Mas já que eu ganhei, eu não vou pôr. Vai tá aqui ele, aqui embaixo. A mantinha. Aí, coloquei... Uma calça e um bórezinho. Pra cada um deles. Aí, tem que pegar meia ainda. Luvinha e toquinha. Que ainda não arrumei. Porque ainda tá sem passar. Só separei os que eu vou levar. Os melhorzinhos. Aí, aqui tem que organizar... Os sapatinhos dele em algum lugar. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E aqui ficou assim, gente. Ali em cima, deixei só os macacão. Aqui embaixo, ó. Os bórez. Que é muito, tá vendo? Acabou fazendo a frente. Não tá focando, deixa eu ver. Aí. Lá no fundo. E coloquei essas duas na frente. Que não coube tudo. Aí, aqui continuou mesmo os produtos de higiene dele. Aqui embaixo. Deixa eu agachar aqui. Aqui nessa parte de baixo. Nesses dois lados lá atrás. Esse aqui na frente é as... As calças. Os mijãozinhos. E aqui é roupinha maior. Que dá pra ele usar com mais tempo. Eu separei pra cá. Aqui também, ó. É roupa maior. Que ele vai usar com mais tempo. Tem que eu separei tudo, gente. Pra não... Às vezes acaba pegando as grandes e deixando as pequenas pra trás. Aí eu separei. Aqui. Roupa grande. E ali embaixo tá as mantas. E... É... Os forros de berço. Fralda. Essas coisinhas assim. Que ele ganhou, tá? Aí ficou desse jeito, gente. Aqui do lado eu coloquei os pacotes de fralda, tá vendo? De cima dessa cadeira que eu não... De cima dessa cadeira que eu não tenho outro lugar pra pôr. Eu tava dentro do berço. Mas quando eu for montar o berço. Aí não vai dar pra pôr, gente. Aí... Agora eu vou dar uma descansada aqui. E mais tarde... Vou passar as... As roupinhas que eu vou levar, tá bom? E na próxima semana eu vou começar já montar a saída maternidade. Ó, a saída maternidade não. A bolsa já, as bolsas pra levar. As minhas... E as... E as dele. Como eu tava falando, gente. Acho que a semana que vem... É... Eu vou começar já... Organizar as... As bolsinhas dele. As duas. Que o roupa e a de... Do... Kit higiene, né? E também já vou arrumar as minhas. Porque aí a próxima semana eu vou ter consulta. E continuar trabalhando. Aí na próxima eu já vou... Eu já tenho... A... As consultas... A primeira consulta é na maternidade. Então eu vou ficar perdendo muito tempo. Então eu já vou deixar as coisas prontas. Tem algumas coisinhas ainda que falta comprar pra mim. Mas pra ele... Esse mês eu já termino de comprar. Que... Igual eu falei pra vocês no outro vídeo. É só o cotonete. Algodão. E a pomada. Pra ele, graças a Deus, só tá faltando isso. Agora pra mim ainda tem que... Vou ver se eu consigo comprar mais uma... Uma camisola. Ou um vestido. Ou um baby dog. Mais adequado pra gente ficar lá, né? Porque lá não fica só a gente. Tem mais gente no quarto. Então eu vou dar uma procuradinha pra mim. Mas eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Graças a Deus. A etapa que eu mais imaginava era essa aqui. Passar. Mas já tá tudo passadinho. Graças a Deus. Então... Agora... É descansar, né? Então... Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.